O cão da raça pitbull mata o idoso, um bairro novo aqui em Olinda. Imagens de câmera de segurança mostram o momento do ataque. Ao vivo, a repórter Fábia Raposo vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela do Cidade. Fábia, como é que foi que aconteceu esse ataque? Você tá ao vivo aqui na tela do Cidade. Boa noite. Oi, André. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é. Veja que história é tão triste, né? É terrível. A gente analisa, olha as imagens e fica sem acreditar que, infelizmente, esse idoso, que tinha 69 anos, acabou morrendo depois de ter sido mordido por esse cão da raça pitbull. As imagens mostram, é um momento muito rápido e a gente também vai conversar daqui a pouco, né? A outra equipe aqui do Cidade Alerta vai conversar também com a família, mas a nossa produção já entrou em contato com a família, teve alguns detalhes de como isso aconteceu. E esse idoso, ele estava na frente de casa, na frente da casa onde mora, ali no bairro novo em Olinda. O vizinho é o que está com o cachorro, que cria esse cão da raça pitbull. E a gente olha, vê e percebe que eles estão ali na calçada e em um determinado momento o idoso se aproxima e vai, ao que nos parece, alisar ali o cachorro. O momento em que o cachorro acaba reagindo e morde esse idoso, ele cai, mas levanta rapidamente. E para quem olha a imagem de fora, né? Para quem só vê o vídeo, até chega a pensar que não foi tão grave, que nada demais aconteceu. Eles ficam ali na frente mais um tempo, há uma conversa entre o idoso e o tutor do cachorro. Depois a gente observa mais uns minutos à frente que o tutor do cachorro sai com uma outra pessoa e vai passear com o cachorro. O idoso entra. A família conta que socorreu esse idoso, levou ele a um hospital e, infelizmente, horas depois, o idoso acabou morrendo. A gente vai conversar com a delegada Euricélia Nogueira, que está com esse caso, para nos explicar, delegada, assim, o que já foi feito até agora, o que já se sabe. Esse tutor já prestou depoimento e o que deve ocorrer, né? Como a polícia está analisando esse caso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, André. Hoje mesmo, aliás, ontem mesmo, a gente providenciou o recolhimento do corpo, foi encaminhado ao IML, né? E hoje foi instaurado o inquérito. O tutor do cachorro compareceu, levou essas imagens e foi ouvido, né? Ele explicou o que conversou com aquele idoso, né? Ele disse que já conhecia o idoso há 20 anos, que o animal tinha contato com o idoso há 7 anos, que era o tempo de vida do animal, que o animal era um animal dócil e que, posteriormente àquela situação, o animal se depara com outros cachorros e não tem um comportamento agressivo como teve em relação ao idoso.